A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa ela esquentar um pouco. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ha, ha, ha AAH Oh 退ib O problema é a pedra Calma, deixa eu voltar Calma que eu tenho Calma, calma Acelera e clica Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estão vindo? 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 Estão vindo?